Porque não tenho esperança num novo regresso, porque não tenho esperança, porque não tenho esperança de regresso, para cobiçar os dotes deste homem, as capacidades daquele, deixei de me esforçar, de fazer esforços para alcançar tais coisas. Porque havia a velha águia de estender as asas, porque haveria eu de lamentar o poder apagado do conhecido reino, porque não tenho esperança num novo saber da glória vã da hora certa e afortunada, porque não penso, porque sei que não conhecerei o único poder verdadeiro, o transitório, porque não posso beber lá, onde as árvores dão flor e as fontes correm, pois uma vez mais o que há é nada. Porque sei que o tempo é sempre tempo e o lugar é sempre lugar e nada mais, e o que é real é real uma vez apenas e apenas para um lugar. Sinto o júbilo de as coisas serem como são, e renuncio ao rosto abençoado, e renuncio à voz, porque não tenho esperança num novo regresso. E por isso sinto o júbilo de ter de construir alguma coisa, que traz em si a razão do meu júbilo, e peço a eus que tenha piedade de nós, e que eu possa esquecer estes assuntos, que tanto discuto comigo próprio e tanto explico, porque não tenho esperança num novo regresso. Que estas palavras respondam pelo que está feito e não deve voltar a ser feito. Que o julgamento dos nossos atos não seja demasiado pesado, porque estas asas já não são asas para o voo, mas meras pás que cortam o ar. O ar que agora está, todo ele, parado e seco, mais parado e mais seco que a vontade. Ensina-nos o interesse no desinteresse, ensina-nos a ficar aqui imóveis. Obrigado.